Ah, quando eu tô aqui eu sinto que isso é realmente um lugar especial. O Champry-Vé é um pedacinho do céu, viu? Com uma natureza viva, com barulho de passarinho. Um lugar muito gostoso pra você passar suas férias, seus sinais de semana e construir a casa dos seus sonhos. O jeito que você sempre imaginou, aquela casa linda, com piscina, com churrasqueira. E ó, se também não quiser fazer tudo isso, não precisa. Porque o Champry-Vé tem uma fazenda aí com muitos recursos pra você. Não é verdade, Kelvin? É verdade. Bom, aqui era um loteamento, metade continua sendo a fazenda? Não, não, era uma grande fazenda, que foi transformada num condomínio fechado, usando mais ou menos metade da área para o loteamento. O local onde você vai fazer a sua casa. Com todo o conforto de cidade, tipo asfalto, água, luz, telefone. E a outra metade sim é a fazenda? A outra metade sim, ficou com uma grande fazenda, muito arborizada, muito verde, onde estão sendo construídos equipamentos de lazer. Então, já temos, por exemplo, um campo de golfe muito bonito, sede com restaurante, piscinas. Temos um novo conjunto de piscinas que está em construção, vocês podem ver, está lindíssima. Quadras de tênis, cavalos, trilhas. Ó, tem cavalo, viu gente? É fazenda mesmo. Vem conhecer porque é um lugar especial. E os lotes são bárbaros, tá? A partir de quantos metros quadrados? De 700 metros quadrados a 2.000 metros quadrados. A partir de quanto nessa promoção? A partir de R$ 17.700,00. Lote de até 1.000 metros quadrados. Olha que maravilha, aí você pode pagar de forma facilitada, não é? Em três vezes, sem juros, ou financiado em até 36 meses. Então não pode perder não, é a sua chance. E vocês têm uma equipe aí para dar tranquilidade para o cliente? É importantíssimo, nós montamos um grupo para dar segurança ao cliente para a construção. Nós fazemos desde o projeto, a terra plenagem, até a entrega final da casa. Olha que maravilha. Vem conhecer, Champre Vê está aqui esperando por você com uma natureza maravilhosa. Pode vir de helicóptero se você quiser, não tem problema não, viu? Tem lugar para parar de sobra aqui. Bom, liga qual o telefone? 7849-3635. Pede um mapinha e é fácil chegar, você vai se apaixonar. Champre Vê, vem conhecer.